Olá, meus amores! Pró Maria de volta com vocês! E aí, meus amores, como que vocês estão? Deixa eu arrumar meus cachinhos aqui. Gente, é muito cacho nesse cabelo, viu? Bom, já sabe o que a Pró Maria vai pedir, né? Primeiro, todo mundo bem arrumadinho aí na sua cadeira, olha, todo mundo bem organizado, não é isso? Olha, postura adequada, porque a minha já está aqui super bacana. Minha cadeirinha, eu estou quase uma lady aqui, adoraria ser lady, mas não sou nante, deve ser mais favela do que lady, mas vamos lá. Bom, seguindo, já curtiram, né? Olha só, já curtiram os vídeos da Pró Maria e das outras pessoas também, dê uma zapiada aí, uma olhada, né? Chega lá no canal da Seduc, chegou, se inscreve no canal da Seduc, que ativa o sininho das notificações, olha, curte, comenta e compartilha dessa moralzinha aí pra gente, esse engajamento que a gente merece, né? Bom, fez isso, depois tem que fazer o quê? Dá uma passadinha lá no nosso Instagram, segue, né? Segue lá o nosso perfil pra você ficar por dentro aí das novidades, né? Por favor, aluno de Pró Maria, é aluno atualizado, é aluno o quê? Bem informado. E vamos começar aqui mais um momento nosso, mais um momento de conhecimento, mais um momento de educação para a vida. Vamos lá? E qual será o tema de hoje? Qual será aí o tema do nosso encontro de hoje? Hoje é a nossa aula de número 10. Se eu apontar pra cá, é pra cá? Então é pra cá, ó, aqui embaixo, nossa aula. Ops, 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 nossa aula de número 10, né? E o tema é Entre a Razão e a Emoção. Tem até uma música aí de catedral, né? Entre a Razão e a Emoção, eu escolhi você. Acho que Entre a Razão e a Emoção eu escolhi ser professora, gente. Gosto bastante, na verdade, né? Bom, e se a gente olhar essas carinhas aí hoje, né? Você tá pleno, sorridente, ai, apaixonado. Qual o seu... Qual a sua emoção aí hoje? Qual seria o seu emojizinho aí, né? De hoje? Qual desses cinco? Porque lá no WhatsApp existem vários. Mas se a gente fosse escolher aí, né? Algum desses cinco aí, um só. Qual você escolheria? Amarelinho claro, verde, azul, vermelho ou amarelo? Eu tô meio que indecisa ali, né? Entre o verde e o azul. É, talvez... Tá, acho que eu tô com verde, porque tô começando a sentir fome, né? Quando a fome vai chegando, talvez eu não fico tão apaixonada assim, não. Tô só feliz, tá? Então, se fosse pra você escolher, qual desses aí você escolheria? Vamos lá. Bom, a Pro trouxe uma historinha pra vocês, né? Pra falar aí sobre as emoções, né? Entre a razão e a emoção. Às vezes a gente acaba, né? Fazendo alguma coisa aí, pô? Na empolgação e aí acaba depois se arrependendo. Aí a nossa emoção passou na frente da razão. Mas você sabe qual é a diferença aí entre essas duas coisas? Entre razão e emoção? Bom, pra encurtar aqui, né? A razão seria o quê? O nosso, olha, o pensar, né? O raciocínio, razão. E a emoção seria o quê? O que a gente já fez com o coração, tá? Tá emocionada, tem muito mais a ver com os sentimentos. A Pro trouxe uma história aí, o Monstro das Cores. Ela vai interromper aqui esse compartilhamento, né? Pra gente ir lá pra nossa contação de história. Eu amo quando tem contação de história. Então vamos lá. O Monstro das Cores. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse negócio de fazer isso tudo na hora é bem interessante aqui. Vamos lá. Prontinho aqui com vocês, né? Então o livro aí, O Monstro das Cores. Se a gente pensar aí, um monstro das cores, o que será que ele vai tratar? Olha o tema da nossa aula, razão e emoção. A Pró trouxe uns emojizinhos ali na frente, cada um com a corzinha. Será que cor tem alguma coisa a ver com emoção? Será, gente? Vamos lá? Vamos seguindo aqui, né? Bom, aqui a capa do livro, a escritora Ana Lienas. Vamos lá? Olha só quantas cores. O monstro das cores. E aí vem, olha. Este é o monstro das cores. Hoje, ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Olha só o monstro das cores. O que será que está acontecendo com ele? O que será que está aí se passando com esse monstro? Olha, enrolado de novo, você não aprende nunca. Alguém está aí bem chateado com o monstro, né? Olha. E lá vai o monstro das cores. Você consegue identificar as cores dele? Bom, quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas emboladas não funcionam. Então, olha só. Já descobrimos o problema aqui, né? Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, eu te ajudo a organizar. Olha os potinhos aí. Quais serão esses potinhos que estão aí, né? Quais serão as emoções? Olha só. A alegria é contagiante. Brilha como o sol, pisca como as estrelas. Então, olha. Vamos pegar a alegria e fazer o quê? Olha. Dentro de um potinho. Olha, quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca. E tem vontade de compartilhar a sua alegria com todo mundo. Olha só. Todo mundo aqui feliz, né? Radiante e contagiante. A tristeza. Hum, a tristeza. Pois é, a tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Essa é a tristeza. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só. Não tem vontade de fazer nada. Poxa. A raiva arde como o vermelho, vivo e é feroz como o fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a sua fúria nos outros. Estou com muita raiva. Tem um cara de quem está com raiva? O medo é covarde. Se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno, insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. Aí você, ó. Acalma. Ah, calma. Acalma. É tranquila como as árvores. Leve como a folha ao vento. Quando você está calmo, olha, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente, olha, em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. Olha só a calma, a raiva, a alegria, o medo, a tristeza. Vocês lembram? Qual a cor de cada uma dessas emoções? A alegria. Ela era que cor? A calma, o medo, a raiva, a tristeza. Bom, e organizadas funcionam melhor. Veja que bom. Já estão todas em seus lugares. Amarelo, alegria. Azul, tristeza. Vermelho, raiva. Cinza, medo. Verde, calma. Olha, tudo arrumado. Mas, hum, e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? Você sabe dizer o que você está sentindo? Olha só como ele está. Será que ele sabe o que ele está sentindo? E aí, olha, o monstro das cores não sabe o que se passa com ele. Fez uma bagunça e agora precisa desembolar tudo. Será capaz de pôr em ordem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a calma? Será? Vamos voltar aqui. Você acha que ele bagunçou tudo de novo? Será que ele sabe aí qual emoção, né? Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui. Qual a emoção que está com ele naquele momento? Será que eu posso estar triste e infeliz ao mesmo tempo? Será que eu posso estar calmo e com medo ao mesmo tempo? Então, olha só, as nossas emoções, elas são organizadas, né? Eu, ó, cada uma em um momento. Por isso que aparece ali, ah, não, vou colocar eles em cada um aqui em um potinho. Então, vamos lá? Vai parar aqui o compartilhamento da historinha, né? Vamos lá? Continuando aqui. Vamos conversar aí sobre a historinha. Deixa para eu compartilhar aqui a tela com vocês, mais uma vez. Ó, compartilhado. E vamos conversar aí sobre a historinha. Bom, lá na historinha tem um monstro, certo? E logo no início, as emoções estão todas o quê? Misturadas. E aí, aparece uma menina lá e diz, olha, você tá o quê? Bagunçou tudo outra vez? E aí, com o passar do tempo, né? Ela vai explicando para ele o que é cada uma dessas emoções. Você já sentiu alguma dessas emoções aí? Já sentiu todas? Ou não sentiu alguma? Pois é. E aí, ela vai explicando para ele que em cada potinho daquele, ela precisa o quê? Ele precisa, ela não. Ele precisa guardar a sua emoção. Não é isso? E cada emoção, né? No decorrer ali da descrição, vai dizendo o quê? Olha, vai usar isso aqui. Vai usar isso aqui. Vai usar isso aqui. Vai usar isso aqui. Assim, quando você se sente assim, é tristeza. Quando você se sente assim, é medo. Quando você se sente assim, é calmaria. Olha, assim, olha, é alegria. Então, para cada um ali, aparece o quê? Uma situação e tem um potinho ali da emoção. E aí, depois, no final, ele acaba misturando alguma coisa ali. E ela pergunta, vamos ter que arrumar tudo outra vez, né? Bom, acabamos aí. Vocês acabaram de retornar para mais um ano letivo. E a própria tem uma pergunta aí para vocês. Nesse período que você esteve em casa, como que você se sentiu? Calmaria? Alegria? Né? Tristeza? Eu acho que não, né, gente? Como é que você se sentiu? Em algum momento, você sentiu raiva de alguma coisa? Como que você se sentiu nesse período aí que você esteve em casa, né? Bom, e quando você se sentia triste, por exemplo, com medo e com raiva? O que você fazia aí para controlar esses sentimentos? Porque quando a gente fica chateado com alguma coisa, a gente não pode sair descontando em todo mundo, certo? Então, se a gente não pode sair descontando em todo mundo, a gente precisa o quê? Aprender a controlar. Quando a gente está muito feliz, a gente não sai... Gritando que está feliz para as pessoas. Da mesma forma que quando a gente está com raiva, a gente também não pode, ó, sair explodindo com todo mundo. A gente precisa aprender o quê? A controlar esses sentimentos. A gente precisa aprender a controlar essas emoções. Principalmente, né? Porque vivemos aí em coletividade, outras pessoas fazem parte aí do nosso convívio. A gente não pode, na verdade, ó, tô chateado, descontar aí nas pessoas. Mas aí fica a perguntinha aqui da Pramaria para vocês. Como é que você faz para controlar esses sentimentos, né? Bom, e que maneiras aí existem, né, para resolvermos as situações boas e ruins aí do nosso dia a dia? Então, por exemplo, você chegou na escola, né, chegou na sua escola e não conseguiu a cadeira ali do lado do seu amiguinho. E aí você já ficou chateado. Como é que a gente pode resolver essas situações? Eu posso conversar com a outra pessoa e explicar, ou eu posso sentar em outro lugar e fazer amizade com a outra pessoa. Isso aí a gente resolveu uma situação do nosso dia a dia, não é? Será que a gente precisa realmente ficar chateado por tudo que a gente fica chateado? Uma sensação de alegria, de calmaria, de felicidade, não é muito melhor do que a de raiva, de tristeza? Com certeza, não é isso? Mas e quando você está com medo, né, que tal, olha, conversar com uma outra pessoa e dizer assim, poxa, eu sinto medo disso. Como é que a gente pode resolver, né? Às vezes a gente tem medo de uma coisa que ela pode ser resolvida e esse medo passar. E a gente fala o quê? Com a outra pessoa que a gente tem o quê? Olha, a gente vai voltar para o outro conteúdo aqui. Que a gente tenha confiança. Então, a gente tem confiança naquela pessoa, a gente vai lá e conversa sobre esse medo, né? Então, é isso? Vamos lá, seguindo aqui a nossa aula. Quais estratégias você pode utilizar para lidar com os sentimentos, resolver os seus problemas e não machucar os amigos? Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia? Porque às vezes a gente acaba dando aquela escorregadinha e acaba aí machucando o nosso amiguinho. O que a gente pode fazer? Eu, quando eu machuco alguém que eu perceba, a gente faz o quê? A gente pede desculpas, não é isso? A gente olha, passou naquele momento de fúria. Aí você olha, se acalma, respira e pensa, como eu posso resolver isso aqui agora? Então, não há problema algum em fazer o quê? E se pedir desculpas. Então, é uma boa estratégia, não é? Então, olha, qual a estratégia que você pode utilizar para lidar com os seus sentimentos? Olha, aprender a controlá-los, né? É respirar e pensar que aquela pessoa ali, né? Olha, ela não tem culpa se o sentimento ali, se a emoção não for uma emoção bacana. E se for uma emoção bacana, você pode externar, né? O que é coisa, o que é bom, a gente pode conversar, deixar a outra pessoa sentir também. Mas quando é uma coisa que não é bacana, a gente sabe que pode machucar, que a gente sabe que pode ferir, que a gente sabe que pode causar uma situação, né? É uma situação ruim, então o que a gente faz? A gente faz, ó, aquele exercício da Pró, respira e olha, ó, vamos esperar passar um pouquinho para depois a gente ver como a gente pode resolver. E se a gente não conseguiu respirar e fez alguma coisa errada, pede desculpas. Pede desculpas para o seu responsável, para o seu irmão, pede desculpas para o seu amiguinho, porque não é problema nenhum. E quando a gente pede desculpas, a gente fica muito mais forte. Vamos lá? Bom, ainda precisamos ter cuidados aí, né, com os nossos amigos. Olha o que a Pró falou sobre amizade, né, de coisas boas, coisas ruins. Então, às vezes, a gente vai lá e se comporta com a emoção. Ó, começa a agir aí com emoção, tá com raiva, tá magoado, e aí depois a gente se arrepende, aí vem a razão. E como é que eu resolvo aquilo? E aí, às vezes, né, a gente também tá muito feliz e acaba atrapalhando o outro. E aí a minha felicidade, não é que o outro não gosta de te ver feliz, mas é porque, às vezes, aí a gente começa a falar alto, a rir, e aí aquela pessoa não tá num dia, não tá num dia ali, mas sabe, tranquilo, tá um pouquinho triste com alguma outra situação. O que é que a gente pode fazer? Pede desculpas, não é isso? Olha, vê ali a questão do respeito. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os nossos amigos, certo? Bom, quando as emoções, elas estão desequilibradas, tudo fica desproporcional e pode fazer mal. Então, olha, não é porque está feliz, é uma emoção bacana, que, ah, eu posso fazer qualquer coisa porque eu estou feliz, eu posso gritar da cambalhota. Não, ela vai estar aí desequilibrada. Então, tudo precisa o quê? De um equilíbrio, a gente precisa manter tudo ali dentro de um equilíbrio para que a gente não acabe invadindo o espaço do outro e a minha alegria acabe machucando a outra pessoa. Ah, eu estou aqui calmo, tranquilo. Mas naquele momento ali, não cabe, você precisa ser uma pessoa mais enérgica. Então, aquela emoção ali, ela precisa ser, né, trabalhada. Porque, já diz o ditado popular, que tudo demais são sobras. Então, eu estou chateada, eu não posso deixar isso, né, acabar aí atingindo uma outra pessoa. Então, olha, quando as emoções, elas estão desequilibradas, tudo fica desproporcional e pode fazer mal. Ah, Pró, mas eu gosto tanto da minha amiga, eu quero ficar junto, porque a gente tem que fazer tudo junto. Mas a sua amiguinha, ela pode também, né, isso? Olha, conhecer outras pessoas. Ah, Pró, mas eu sinto ciúme. Mas se o seu ciúme atrapalha a relação da sua amiguinha com outras pessoas, ela está aí, ó, essa sua emoção, ela está o quê? Desequilibrada. E ela faz mal. É isso? Então, se faz mal, não é bacana. Certo? Então, a gente tem que, ó, respirar. E, olha, praticar a empatia. Praticar o ato de se colocar no lugar do outro. Como eu iria me sentir se alguém se comportasse assim comigo? E aí, você vai usar a razão para o quê? Resolver a situação. Tá bom? Bom, é normal, tá? Se sentir triste, às vezes. Se sentir um pouco de medo. E até um certo nojinho, né, de algumas coisas. Porém, nenhum desses sentimentos pode ser constante e desproporcional. Então, eu não posso estar sempre triste. Eu não posso estar sempre com medo. Eu não posso, né, estar sempre com ciúmes. Por quê? Olha, a nossa vida, ela é feita de vários sentimentos. Que a gente vai tendo em momentos diferentes. Então, ah, tô feliz, aí depois eu posso estar na calmaria, eu posso estar além. E depois eu posso sentir medo de alguma coisa. Por quê? Olha, os sentimentos, eles não são constantes. Então, a gente fala muito sobre o ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas a felicidade são o quê? Momentos de felicidade. Porque o sentimento, ele não é o quê? Constante. Ele não olha, ele não dura um tempo inteiro. Certo? Bom, a Pró acabou trazendo aí essa imagem de uma animação que eu acredito que a maioria de vocês já tem aí assistido em algum momento. Divertidamente, né? E aí, esses personagens aí, cada um representa uma emoção. O medo, a raiva, a alegria. Bom, e aí o que acontece no decorrer aí da animação? A alegria, ela quer manter a menina alegre o tempo inteiro. E aí, a raiva chega, o medo chega. E aí, né? A tristeza vai chegando. E aí, ela tenta contornar a situação de diversas maneiras. E por que a Pró trouxe isso pra vocês? Justamente pra gente fazer um link aqui, né? A gente vai fazer um paralelo com essa informação aqui. Que é normal se sentir triste às vezes. É normal sentir um pouco de medo, nojinha, algumas coisas. Porém, nenhum desses sentimentos pode ser constante ou desproporcional. Mas a gente falou aqui sobre a tristeza, sobre o medo. E aí, nessa animação aqui, né? O que a Pró traz pra vocês? Se quiserem depois aí, assistam e observem uma coisa. A alegria também, ela não é constante na nossa vida. Porque a gente não consegue se manter contente o tempo inteiro. Vai chegar um momento. Então, vão chegar momentos e situações onde eu vou sentir um pouco de medo. Mas isso não quer dizer que depois a alegria não venha, né? Vai acontecer momentos que eu vou ficar com raiva de alguma coisa. Eu vou ficar chateada, zangada com alguma coisa. Mas isso não quer dizer que a alegria depois ela não venha, né? E qual é a grande questão aí dessa animação? Mostrar pra vocês, né? Mostrar pros adultos, pras pessoas de modo geral. Porque a animação, gente, não é só pra criança não, tá? Mostrar pra gente o seguinte. Que podemos ser felizes, né? E conviver com todas essas emoções. E que conviver com a raiva, com o medo, com a tristeza, com a angústia, com tudo isso. Não quer dizer que eu não seja feliz. Que eu não vou estar contente, né? E que, na verdade, eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir ser alegre se em algum momento eu for triste. Não, eu vou conseguir sim. E, né? É bem tranquilo. E assistam essa animação depois. Inclusive, no finalzinho, dando spoiler aqui, né? Professora, pra Maria Senumar, dando spoiler aí pra vocês. No final, isso fica muito evidente. Ela para de tentar controlar. E ficar deixando a menina feliz o tempo inteiro. Só trazer pra ela memórias felizes. Porque a menina só pode ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. E ela começa, né? A alegria descobre. Não. Pode deixar a tristeza tocar aqui um pouquinho. A raiva aqui. E aí, a gente vai percebendo que a menina depois muda e volta a ser feliz. Assim, a gente... A gente tem um momentinho ali que, ah, quando eu acordo, né? Aí você fica, ah... Aí você dá aquela, sabe? Depois você acorda. Depois você percebe. Acontece aquele momento que alguém pisou no seu pé e você fica zangadinho. Mas depois passa e você brinca e fica feliz. E se a gente analisar o nosso dia de forma completa... Vamos analisar aqui. O dia de vocês. E aí, durante o dia, acontecem várias coisas. Nossas emoções, elas mudam. De acordo com a pessoa com quem a gente está convivendo. Com as coisas que vão acontecendo. Então, às vezes, a gente está triste. Aí alguém vem de lá e traz alguma coisa. Ou conta uma piada. Ou faz alguma coisa. Você assiste alguma coisa na TV. Alguma coisa ali no YouTube. Aí a sua emoção já muda. O ser humano, ele é assim. As emoções, elas vão aqui, ó... Mudando no nosso dia, né? Porque são pequenos momentos, né? E, às vezes, são longos momentos também. O que não quer dizer que vão estar sempre com raiva, sempre tristes, sempre felizes. Não. Cada coisinha ali vai se encaixando e formando aí esse quebra-cabeça de emoções que é a nossa vida. Tá bom? Olha só aqui, né? Medo, raiva, alegria, nojinho, tristeza. A alegria retrata o que nos faz bem. Que é o oposto aí da tristeza. Já o nojinho, ele tem uma função meio que biológica quanto social. Que é proteger a gente de comer algumas coisas, né? Que podem estar estragadas, por exemplo. Então, olha só as emoções aí. E a alegria, ela percebe, no final da história aí, que ela vai conseguir conviver com todas essas pessoas, né? Com todos esses sentimentos, esses personagens aí dessa animação. Assim, a gente consegue aí conviver com todos os nossos colegas, de acordo com as diferenças. E respeitando aí a diferença de cada um, tá? Bom, já a raiva, gente, é um sentimento que constata injustiças e a função do medo é garantir a segurança e nos manter em proteção. Então, a gente tem medo de alguma coisa, geralmente é por proteção. Por exemplo, para a Maria, ela tem medo de altura. Por que você tem medo de altura? Porque eu tenho medo de cair. Não é isso? Já a raiva é o quê? Injustiça. Você fica com raiva porque às vezes a pessoa fez alguma coisa, você se achou injustiçada e aí surge a raiva, tá? Então, vamos lá. A Pró trouxe uma animação para vocês pensarem aí sobre essas emoções, né? O poder do amor, porque a gente às vezes está chateado, está magoado. E o amor, na verdade, lembra quando a Pró falou com vocês, né? Sobre o amor, sobre cultivar e amabilidade, para vocês verem que as nossas aulas estão bem interligadas e uma vem trazendo a outra. O amor é uma emoção que traz aí a felicidade. Então, vamos lá. A Pró trouxe uma animação que traz aí a felicidade. A Pró trouxe uma animação que traz aí a felicidade. A Pró trouxe uma animação que traz aí a felicidade. A Pró trouxe uma animação que traz aí a felicidade. Olha só, né, gente? Que bacana. Porque o porquinho espinho lá, né? Ele começa o vídeo já um pouquinho triste, né? Ele chega na escola, ele começa a se sentir o quê? Deixado de lado, aí vem a tristeza. E aí os coleguinhas, eles vão tentando ali fazer alguma coisa para que ele também se sinta parte daquilo ali. E aí quando vai chegando já o final do ano, né? Pelo que eu entendi ali, ele ganha um presente. E aí vem a decepção, que também é um sentimento. Quando ele futuca a caixinha inteira, ele não encontra nada. Porque ele já veio ali, né, triste por um bom tempo. E aí, chega lá e coloca o isopozinho para mostrar para ele. Olha, a gente achou uma solução. E aí vem o quê? A alegria. Por que a Pró trouxe esse vídeo para vocês, para vocês entenderem o que a Pró está dizendo? Olha, vem os sentimentos, eles não são constantes e a gente pode mudar aí os sentimentos das pessoas. Bem bacana isso, né? Bom, infelizmente, gente, a nossa aula está chegando ao final, né? Espero aí, né, que vocês tenham compreendido, né, essa ligação entre a razão e a emoção, tá? Pense aí nas emoções de vocês durante o dia, acolham os amiguinhos de vocês, respeitem o momento de cada emoção e entendam que a nossa vida é cheia de momentos de tristeza, alegria, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar em um momento para sempre, né? Eu adoraria ficar em um momento de alegria para sempre, mas, né, a tristeza, a raiva, o medo também nos ensinam muitas coisas, certo? Sintam-se todos aí abraçados e beijados e não esqueçam, lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara, se protejam, protejam aí quem vocês amam. Amor é um sentimento bacana que traz aí, né, uma grande emoção para a gente, tá? Beijo enorme! Tchau! 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 Tchau!